E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o TikTok Ads Manager. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, e hoje nessa segunda parte eu vou te falar um pouquinho sobre um tipo de métrica que você precisa ficar de olho lá dentro e um painel específico que vai te ajudar a fazer anúncio no TikTok sem jogar seu dinheiro fora. Mas antes de você não por aqui, não me segue no Instagram e nas outras redes, lá te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Eu falo de fotografia, de criação de conteúdo, por isso inclusive que esse vídeo tá aqui. Tem alguns presets de fotografia disponíveis lá também. Então se você quiser mais informações, é só me seguir aqui embaixo. Vamos lá, no outro vídeo sobre o TikTok Ads Manager da outra semana que você pode conferir aqui no canal, eu falei um pouquinho, uma introdução sobre ele e três coisas que você precisava saber antes de se aventurar em fazer anúncios ali. Então recomendo que se você não viu esse vídeo, você comece por ali, que ele vai te dar assim uma tateada pra você não ficar muito perdido e pra você entender um pouco melhor do que eu tô falando. Mas hoje eu vou te mostrar rapidinho dentro da própria ferramenta uma parte bem específica, que não é o seu anúncio em si, mas que vai ajudar você muito a fazer seu anúncio pras pessoas específicas, direcionar seu anúncio pro lugar certo e mais importante, não desperdiçar o seu dinheiro. Porque caso você não saiba, se você não ajusta o seu anúncio corretamente, ele vai ser mostrado pra pessoas que muitas vezes não tem nada, nada, nada a ver com a audiência que você quer. Então o que vai acontecer? As pessoas vão ver o anúncio, né, o seu dinheirinho tá sendo gasto, mas você não vai converter o que você quer. Por quê? Você mostrou uma propaganda de laranja pra quem quer comprar maçã, né? Dando um exemplo assim muito, muito tosco, mas que se faça entender, tá? Então tem uma partezinha no painel que eu vou te mostrar agora, que te ajuda a entender as métricas, te ajuda a entender quem é a audiência do TikTok no geral e das pessoas que você tá querendo atingir. Entendendo isso, sabendo ler um pouquinho melhor esse painel, você vai conseguir fazer com que o seu anúncio chegue nas pessoas certas e faça o que você quer, seja ganhar seguidor, aumentar seu alcance, levar as pessoas pro seu site, pro seu produto ou seu serviço e, mais uma vez, evitar que você gaste dinheiro à toa e depois fique bravo porque o anúncio não funcionou, porque você gastou seu dinheiro, etc, etc. Então agora a gente vai pro computador pra eu te mostrar um pouquinho como esse painel funciona. Bom, vamos lá. Tamo aqui com o TikTok Ads Manager aberto na parte de Analytics e aqui na Analytics de audiência. Ou seja, a gente vai pegar as informações de audiência pra entender o que vai funcionar, o que a gente vai fazer com esse anúncio. Aqui eu coloquei Brasil com localização, tá? Você pode procurar outras opções também e você pode filtrar por linguagem, português, inglês, espanhol, o que você quiser. Ah, eu quero fazer um anúncio pra uma audiência mais internacional. Sei lá, tô dando aulas fora, quero trazer uma audiência diferente. Você pode sem problema nenhum. E aí aqui na localização você pode escolher. Pronto, agora já tá filtrado e vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma visão geral da minha audiência. Percebe que tem aqui o masculino e o feminino e eu consigo, por exemplo, ver por idade. Eu tenho aqui 18 a 24, 25 a 34 e isso é muito importante na hora de fazer seu anúncio, né gente? Se você não sabe pra quem você tá fazendo esse anúncio, quem é a sua audiência, isso aí vai dar problema. Então é bem importante que você esteja ciência. É uma coisa pra adolescente, você vai focar de uma forma. É uma coisa pra uma audiência com mais de 30 anos, você vai focar de outra forma. Aqui quando eu escolhi Brasil, ele tá me dando todos os estados listados por audiência. Obviamente São Paulo, né, até por conta da capital tem uma audiência maior, depois Minas, Rio de Janeiro, e você vai descendo. Você consegue ver todos os estados, tá? No meu caso aqui, Santa Catarina é o décimo primeiro. E aí você vai procurando o que você quer, né? Isso é muito importante também se você tá focando numa audiência bem específica. Ah, eu tenho um negócio local numa cidade, tá? Aqui como eu já mostrei em outra oportunidade, no outro vídeo, você pode filtrar também por tipo de celular que a pessoa usa. Se ela usa iOS, que é o iPhone, ou se ela usa Android. Por quê? Estou falando de um aplicativo que só funciona no iPhone. Pra que eu vou gastar meu anúncio com a galera do Android? E vice-versa, tá? É bem importante que você tenha isso. E aqui, ó, uma informação muito legal, ele pode filtrar pelo preço do celular, né? Esse preço em dólar, você tá vendo aí. Mas você pode fazer essa filtragem. Ah, Lu, é um pouco preconceituoso. Gente, a gente tá pensando aqui em anúncio, tá? Não sejam tão passionais. Ah, porque meu celular é mais barato, mais caro. Não é esse o caso aqui, tá? E aí aqui a gente consegue ver por interesse, extremamente específico. Fiquem muito de olho nesta parte, né? Ah, quem é a sua audiência? O que ela quer? Ah, não sei. Aí complica um pouco. E aqui é bem importante a gente estar na parte de visão geral. E que a gente vai pra engajamento, tá? Que também é muito importante. Você consegue ver aqui, ó, a hora que as pessoas abriram o aplicativo e a hora que elas usaram o aplicativo. Percebam que são coisas diferentes. Você pode abrir o aplicativo, dar uma olhada na primeira coisa e fechar. Ou você pode usar. Tem ali uma média de 36 minutos de uso. E uma média de abertura de 6 vezes. Ou seja, as pessoas em média abrem o aplicativo 6 vezes e usam em média usando esses parâmetros que eu usei, tá gente? 36 minutos. Dependendo do filtro que você usar aqui no canto esquerdo do parâmetro, você vai ter informações diferentes. Né? Isso é muito importante. E por isso que você precisa filtrar direitinho essas informações. Senão vem aquela reclamação que eu vejo sempre. Lu, eu fiz um anúncio e não chegou em ninguém ou chegou um povo que não tem nada a ver. Você tá soltando seu anúncio de qualquer jeito. E aqui no TikTok Ads Manager você pode filtrar isso de uma forma bem específica. Percebe ali que a gente continuou usando o português, continuou usando o Brasil, mas filtrou por idade, tá? Percebe aí, ó, que a informação é outra. E aí aqui tem essa aba muito legal que é a aba de interesse. As hashtags ali são hashtags bem genéricas. Então eu pessoalmente não me apego. Mas eu gosto de me apegar a essa parte aqui, ó. Interesse. Por exemplo, a gente tem aqui novidades e entretenimento. No caso, novidade seria notícia, tá? Sempre que tem uma setinha, você pode clicar nessa setinha. Eu tô aqui em movies, que é filmes no caso, tem ação, terror, nanã. Novidades e entretenimento, se eu clico, ó, tem filme, tem arte, cultura, e aí se eu clico dentro tem música e tem dança. Olha a diferença entre música e dança. Isso já faz cair por terra aquela loucura de que o TikTok é um aplicativo de dancinha, né? Dança não é, assim, tão procurado quanto a gente esperaria. Aí aqui tem leitura, ó, tem quadrinho, tem romance. Sempre que tem uma setinha, você pode clicar nessa setinha e você vai ter mais informações. O que é muito legal. A gente precisa aprender a fazer não só o anúncio, mas o conteúdo em geral de uma forma pensada. Ah, eu vou botar um milhão de reais nesse anúncio. Tá, mas se esse anúncio não tá focadinho, complica pra você. Ó, skincare. Tem tudo separadinho. Skincare no rosto, skincare no corpo, skincare pra lábio, tudo, tudo separado. Isso ajuda muito. Ah, eu tô fazendo um anúncio de batom. É extremamente específico. Você não vai usar só skincare, porque skincare tem outras coisas. Percebem que esses detalhes te ajudam a chegar na audiência bem específica. Tá? E aqui o demográfico. Como eu mostrei, você pode escolher homem ou mulher, você pode escolher hashtag, você pode escolher de novo, como eu já falei no outro vídeo, se a pessoa usa iOS ou se ela usa Android. E aqui tem um detalhe muito legal. Se você tá vendo logo aqui embaixo onde eu tô, embaixo de Operating System, que no caso é o iOS ou o Android, tem OS Version. Tem a parte de versão. Ou seja, tô falando do iPhone, eu posso escolher qual versão do iPhone as pessoas vão ver esse anúncio. Ah, Lu, mas por quê? vamos que eu estou fazendo e o mesmo funciona pro Android, tá? Por quê? Lu, ai Lu, mas por quê? Vamos que eu tô fazendo propaganda de um aplicativo, tô fazendo um anúncio de um aplicativo que só funciona de um iOS específico pra frente, o que é comum, porque, né, aplicativos mais pesados e mais complexos não vão funcionar em versões muito antigas, tá? Então, você pode fazer isso. E, por último, você tá vendo eu fazer isso aqui no cantinho direito, você pode exportar este relatório. Ah, você trabalha numa agência, você quer mostrar isso pra alguém, você pode exportar, você tá vendo aí que ele vai exportar com uma planilha do Excel, você pode ter essas informações todas bem organizadinhas pra mandar pra alguém ou pra fazer o seu anúncio e a sua organização com mais calma. TikTok Manager ajuda demais você a entender exatamente o como fazer e pra onde fazer o seu anúncio. E é isso, como você viu aí, um painel simples de entender na medida do possível. É claro, que se você é muito iniciante nas redes sociais, talvez te dê ali uma confusão, mas pra quem já é na área, quem cria conteúdo que tá acostumado com métrica, vai conseguir ler aquele painel sem nenhum problema. Como foi aí no começo do vídeo, essas métricas ajudam demais pra que você não crie seu conteúdo no escuro, né? Evitar que esse dinheiro seja jogado fora, porque depois é ai, meu anúncio não funcionou, né? Anúncio A pra público C, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você precisa ter isso em mente. Leia essas estatísticas com calma, faça buscas ali segmentadas, como eu mostrei como faz. Isso com certeza vai te ajudar a entregar o seu conteúdo pras pessoas certas no lugar certo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você não for aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você já abriu o TikTok Ads Manager, se você nunca chegou perto dele e vai olhar isso agora. A gente se vê em breve. Tchau!